Dedilho meu violão, entoando uma canção, pra fugir da solidão. Meus acordes tão saudosos, tiram lágrimas de mim. Nos meus versos tem teu nome, nessa canção que fiz pra ti. Sinto a tua falta, volta e me abraça. A dor que não passa, essa saudade amalvada. Machuca a minha tua ausência, você faz falta por aqui. Mas eu sei que nessa vida, tudo tem seu início e seu fim. No violão essa canção, que me faz lembrar de ti. Que me mata a solidão, nessa saudade sem fim. No violão essa canção, amiga, nos versos que fiz pra ti. Nas saudades de ti, Cecília. Dedilho meu violão, entoando uma canção, pra fugir da solidão. Meus acordes tão saudosos, tiram lágrimas de mim. Nos meus versos tem teu nome, nessa canção que fiz pra ti. Sinto a tua falta, volta e me abraça. Sinto a tua falta, volta e me abraça. A dor que não passa, essa saudade amalvada. Sinto a tua falta, volta e me abraça. Sinto a tua falta, volta e me abraça. Que me mata a solidão, nessa saudade sem fim. No violão essa canção, amiga, nos versos que fiz pra ti. Nas saudades de ti, Cecília. Cécilia Nos versos que fiz pra ti, Cecília. Nas saudades de ti, Cecília. Nas saudades de ti, Cecília. Nos versos que fiz pra ti, Cecília. Nós saudades de ti Cecília